Música 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 Muito bonito por ser arborizado, mas esconde o prédio também, que é muito bonito Música A gente viu um supermercado deles e a gente parou pra conhecer Diferente dos mercadinhos de bairro que a gente tem visto, esse é bem mais limpo O cheiro é mais agradável, pelo menos aonde nós estamos, apesar de que nós estamos na parte de fecharia e carnes Então deveria ser o lugar de cheiro mais esquisito e não é Aparentemente é bem mais limpo Música 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 E hoje é isso, eu espero que você tenha gostado, eu volto em breve com outros vídeos Muitos beijos Tchau Música Música